Desentoca o robôzão, tô chamando a atenção, é o mandrake no toque Vou pegar meu foguetão que hoje tem bailão e nóis tá pro resolve Balada, balada, férias no resort, sem flagrante, sou gang da Ciroc Bico sujo, fica sem entender nada Bota bala no copo dessas danada, fica louca que a quadrilha tá forte Imagina, tamo de férias prolongar Um passa no mech, alimentação, pra reforçar na madruga Elas chamam as amigas e não vai pião, hoje é fuga da viatura Então pra tá na base que os menor é ruim, satisfação, mó prazer E vai massageando minhas calças, só dá um trago no baza que hoje o couro vai comer F800 é mó robozão, FRAW, estabilidade 1200 é mó robozão, FRAW, estabilidade Puxando o grau pra placa no chão, Mãe, eu nasci mandrake Puxando o grau pra placa no chão, Mãe, eu nasci mandrake Puxando o grau pra placa no chão, Mãe, eu nasci mandrake Puxando o grau pra placa no chão, Mãe, eu nasci mandrake DJ Luizinho Precisa gritar, olhem Desempapa o robôzão, tô chamando a atenção É o Mandrake no toque Vou pegar meu foguetão que hoje tem bailão E na etapa resolve Balada, balada, férias no resort Sem flagrante, sou gang da Ciroc Pico sujo, fica sem entender nada Bota bala no copo dessas danada Fica louca se a quadrilha tá forte Nós damos de férias prolongar Não passa não, não é que alimentação Pra reforçar na madruga Elas chamam as amigas e não vai pro pião Hoje é fuga da viatura Então prata na base que os menor é ruim Satisfaça o maior prazer E vai massageando minhas calças Dá um trago no baza que hoje o couro vai comer F800 é maior robôzão FRAW! Estabilidade Puxando o graspa, coloca no chão Mãe, eu nasci mandrake Puxando o graspa, coloca no chão Mãe, eu nasci mandrake Puxando o graspa, coloca no chão Mexica, coloca no chão Mãe, eu nasci mandrake Puxando o graspa, coloca no chão Mãe, eu nasci mandrake Puxando o graspa, coloca no chão Mãe, eu nasci mandrake Obrigado.